Muito bem, então vamos continuar a explicar esse sistema duplo que é o do Aritavaril Shukri e falar um pouco sobre esse aspecto muito importante dentro da espécie humana, que é da sexualidade. A espécie humana foi uma das poucas, dizem alguns biólogos, alguns outros mamíferos superiores também, desenvolveu uma capacidade de sentir prazer no ato sexual, independente da possibilidade reprodutiva. Então, existe um potencial energético durante todo o círculo feminino, que é de copular. Isso traz implicações, por exemplo, que na espécie humana a mulher mostra poucos sinais que ela está ovulando, enquanto que nas outras espécies isso é um fenômeno estritamente claro e, ó, galera, estou aí para quem quiser. Enquanto que na espécie humana isso é muito discreto, os sinais são muito poucos. Então, nesse sentido, muito se fala sobre qual é o papel da sexualidade na espécie humana. A gente vai falar um pouco sobre o que o Ayurveda entende como uma sexualidade saudável. Tanto o Ayurveda tradicional, assim, do Tcharaki, etc., quanto, digamos, uma interpretação mais contemporânea de Ayurveda, que não se fique tão restrita a, talvez, algum fator cultural que esteja ali no meio de um conhecimento clínico também. Bom, então, para o Ayurveda, cada sistema, desde que a gente terminou a nossa alimentação, aqui tem comida. Aí, depois de mais ou menos umas 4 a 6 horas, a gente tem o início do raça. Aí, depois, em torno de uns 5 dias, a gente tem o segundo tecido, que é o rapta. Aí, mais 5 dias, a gente tem o mansa. Depois, mais 5 dias, o meda. Depois, mais 5 dias. Por que 5 dias? Olha, isso é uma observação muito clínica, assim, dentro do Ayurveda. O tempo que você via o resultado que você estava esperando. Meda, Ayaste, que é o ócio. Mas, de uma forma, assim, querendo explicar isso analiticamente, não empiricamente, esse 5 bate com a questão dos Pantamarrambutas, que é o tempo que todos os Butas precisam ser, de alguma forma, processados para virarem um novo, é a astrimádia, um novo complexo. Esse seria, eu acho que, talvez, a melhor tradução. Em vez de tecido, a ideia de dato poderia ser traduzida de uma maneira melhor como complexos. Então, para o Ayurveda, esse tecido daqui, ele é um tecido super elaborado, que além de você ter levado em torno de 40 dias para resolver essa dinâmica toda, você, de alguma forma, tem um investimento para chegar lá, ok? Então, no Ayurveda existem necessidades naturais, como comer, chorar, você já, soltar pum, dormir, lacrimejar, vocejar, inclusive, ejacular. Mas, dentro dessas necessidades naturais, o orgasmo não é exatamente uma necessidade natural. Ela é um desenvolvimento da psique humana, da fisiologia humana. E, para o Ayurveda, depois que você produz esse chukra, você tem algo que o Ayurveda chama de ódias. Que, ao mesmo tempo, representa o sistema imunológico, nossa capacidade de reserva de força diante de fatores de estresse, e também a sensação de harmonia, bem-estar, bem viver. Tudo está bem. Que, na nossa cultura, isso daqui está muito associado à ideia de endorfina e tal. Mas, fundamentalmente, essas cápsulas, que são, digamos, elaboradas a partir de um processo químico-energético muito sutil, quando elas abrem, elas dão prazer. Mas, se você abre muito delas, você consome isso daqui também. A ideia, mais ou menos, é o seguinte. O processo de saúde no Ayurveda envolve a nutrição de vários desses tanquezinhos, que são os datos, até onde a gente chega um bem pequenininho, que é ódias. e ódias, quando ele vai ficando cheio, você vai tendo mais vitalidade, paz, e libido. Libido num sentido amplo, num sentido, assim, pela vida, num sentido de que você está bem disposto à vida. Isso envolve também, em alguns casos, a libido sexual. Mas, isso não necessariamente é. Então, a gente precisa, assim, ter uma noção clara que a sexualidade, ela é algo que se manifesta na espécie humana, mas, ela é, de alguma maneira, o nosso primeiro contato com o divino. Em geral. A possibilidade de a gente vivenciar algum aspecto mais pleno, na nossa era, pelo menos, segundo a perspectiva védica, na era que a gente vive, as pessoas são muito materialistas. Então, o primeiro contato com o divino, normalmente, vem através de um orgasmo sexual. O que isso significa? Para a cultura védica, aquilo que a gente chama de orgasmo, são cápsulas de ódias. Sendo consumidas. Que o nosso corpo está, saudavelmente, produzindo, ao longo do tempo. Se a gente consome essas cápsulas de ódias, na mesma velocidade que elas são minimamente produzidas, a gente tem um equilíbrio de saúde. Porque, ao mesmo tempo que ódias, é essa sensação de bem viver, ela também é sistema imunológico. Se você, na corrida de buscar muito isso daqui, consome muito isso daqui, você fica doente. E, um aspecto de ódias que é super importante, é que, assim, tudo no Ayurveda, a gente, ao final do processo, deve estar mais energizado do que no início. Ayu significa essa longevidade, essa jovialidade, essa potência divina, mais jovial. Então, para o Ayurveda, um bom relacionamento sexual, é o relacionamento sexual que te desperta um sentimento de comunhão. Nesse sentido, assim, o divino está aqui como, também, comunhão, entre outras coisas, gratidão, paz, tranquilidade. Ela te desperta um sentimento de comunhão, e ele também te deixa mais forte. Ela te deixa mais potente. Te deixa mais vivo. E não desgastada, é preciso dormir. Ok? Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, a gente cuida de todos esses sistemas. Um, para fazer com que os nossos datos tenham reserva de força, e que eles aguentem mais pancadas, sem ficar doentes. Ok? Então, muito mais do que cuidar de vata, pita e carfa, a Ayurveda cuida de ódias. E essa daqui, é a rainha do Ayurveda. A gente depois vai ver que a Agne é o rei. Ódias e Agne são, os conceitos mais fundamentais do Ayurveda. Mas, a gente fez esse caminho todo aqui, desde começando lá dos gunas, passando pelos raças, passando pelo processo de gestão, para chegar a uma forma onde a pessoa conhece o corpo, e tem músculo, e tem osso, e tem não sei o que, para no final disso, chegar aqui em ódias. Tá? Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, como a ejaculação é uma necessidade fisiológica natural, basta ver que, assim, os homens em idade reprodutiva, quando não estão tendo nenhuma relação sexual, é muito comum ter tipo de ejaculação noturna, de quando em quando, isso é um aspecto que é parte da vida. Tá? Então, em termos de sexualidade, ódias, ele, dentro de um ritmo, assim, médio, tá? Esses cinco dias aqui, a gente também pode diminuir um pouco, dependendo da velocidade do metabolismo da pessoa, ou aumentar um pouco. Tá? Em termos médios, numa pessoa, assim, de idade dos 20, aos 30, o Ayurveda, no geral, acredita que, ele tem, é, vitalidade, pra ter atividade sexual a cada três dias, com orgasmo, consumindo, ou disse. Isso, no inverno. No verão, ele acredita que, isso, às vezes, pode ser uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, assim, isso, na nossa cultura, fica um negócio meio 3D, assim, fica meio longe demais da nossa, da nossa vivência. Mas, o que que é fundamental dessa conta? É, independente se isso daqui é 3 dias, 7 dias, 15 dias, 1 mês, dependendo da idade, o negócio vai ficando tenso. É, o fundamental é, preservar o Odias. Tá? E como é que você sabe que você está preservando o Odias? No final, você se sente bem disposto. Aí a pessoa pode falar assim, olha, mas eu nunca na minha vida, me senti assim, sempre no final de uma relação sexual, eu me senti cansado. Pro Ayurveda, você está morrendo. Você está consumindo, sua capacidade de, se manter, resiliente. Por um, tipo de prazer, que está desgastando muito, está carcomendo muito as bases do teu sistema. Então, a gente vai ver mais pra frente, que Odias, também vem, a partir da sublimação, de uma parte da nossa, fisiologia energética, que se chama Tarpaca Kha. Então, quando você tem atividades, é, meditativas, contemplativas, seja sair pra dançar, pra meditar, pra surfar, pra tocar uma música, qualquer coisa, isso, conversar com os amigos, sempre que você tem um estado, é, onde esse Tarpaca Kha, essa sensação de, contentamento, se sublima em gratidão, você tem produção de Odias também. Tá? E o Odias, ao mesmo tempo que ele te deixa mais firme, mais vivo, ele te deixa mais feliz. Então, pro Ayurveda, essa Tara, excessiva na sexualidade, é uma coisa que tende a, diminuir muito a longevidade, a potência de vida das pessoas. O Ayurveda acredita que a nossa fisiologia, é bem preparada pra viver, plenamente no, na realização, funcional, ok, dos sentidos, durante 120 anos. 120 anos, que nem o que a gente chama hoje, de 50 e 60. Só pra vocês terem uma ideia, do que a gente está falando. E a gente, é assim, pro Ayurveda fala, se você come muito Odias, a torta e a direito, você não vai chegar lá. E por que que isso é importante? Porque da mesma forma, como a gente tem esse círculo aqui, de 40 dias, o Ayurveda, ainda diz, de alguma forma, que a gente tem, na nossa fase, na nossa vida, três etapas. Esse 120 pode ser de 100, e aí, em vez de 30, cada um vai ser... Essa primeira etapa, é a etapa de formação da gente, do 0 ao 25. Aqui, é a fase da gente de trabalhar, e gerar sustentação material. Aqui, é a fase da gente cuidar da sociedade, dos netos, e etc. E aqui, é a fase da gente, ter mais nenhuma obrigação, em viver no bosque, na floresta, só cuidando da nossa vida espiritual. Então, pro Ayurveda, a principal fase da nossa vida, é essa daqui. É a quarta idade, que a nossa cultura, como é uma cultura, que ficou muito materializada, passou só a ter a terceira idade. Muito bem. Então, isso é uma introdução, à ideia de Odias. Estamos começando a falar de Ayurveda. Ok? Bem-vindos.